Oi Tumasada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom, mas vocês sabem que a vida da gente nem sempre é flores, né? Vocês viram tanto que nós bebíamos esse final de semana, mas bebíamos, bebíamos de tombar carroça. O síndrome chegava a gritar de peudo pra rua. Isso foi no sábado, mas daí o que que acontece? Quando eu acordei no domingo, fubá do céu, eu tava com bafo, mas um bafo, um bafo podre. Na hora que eu acordei assim, que eu abri o zóio, que eu espirrei, caiu três mosquitos mortos no chão. Mas morto duro assim, ó. Não deu tempo nem de eles gritar, eu falei, meu Deus do céu, meu bafo tá podre. Tá pior que veneno. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Fui lá fora, guspir no formigueiro, era só grito das formigas. Eu falei, Senhor Jesus, tô com bafo mesmo. Todo mundo acorda com bafo, só que a hora que bebe, acorda podre. Não é igual nas novelas, que a pessoa já acorda, que a boca que parece que chupou house. Porque a pessoa que tem bafo, ela afasta as pessoas. Pode ser a pessoa mais linda que você conheceu na balada, no bar, em qualquer lugar. Você falou com a pessoa, a pessoa tem bafo, você volta pra trás que nem Michael Jackson. Não dá, uma vez eu conheci um rapaz que foi mais linda na balada do jeito que você olha. E o rapaz tava oiando, e eu falei, não é possível que o tipo de gente desse tá oiando pra mim. E o coração aqui, ó, batendo. A cabeça da gente, a gente já vai imaginando o casamento, né. Porque não é sempre que aparece uma pessoa bonita na vida da gente. Eu fui, sem tudo, arrequemguela conversar. Do que ele falou pra mim, assim, o que que eu tava fazendo. Lá vem aquele bafo podre, eu já... E ele já foi por baixo de mim, assim, o que que tá acontecendo? E daí ele gritava, gente, o moço tá passando mal aqui, acho que bebeu muito. A boca do lazaret tava podre. Não teve jeito. Mas eu só falei pra ele, espera aí que eu vou no banheiro e já volto. Nunca mais voltei. Daí eu pensei, é por isso que deu bola pra mim, tá com bafo. E ninguém gosta de gente com bafo. Se o dia passou um homem subiando aqui na frente de casa, pensa o bafo que ele tinha. E subiando e aquele cheiro, e a subiando e aquele cheiro. Eu falei, meu Deus, será que o caminhão do porco agora tá passando com música, que nem o caminhão do gás? E eu já fiz um vídeo de bafo, gente, se vocês não viram ainda, vejo o vídeo do bafo, que mostra o cotidiano da pessoa com bafo. Mas hoje eu não vim falar do bafo exatamente, eu vim falar como que faz pra acabar com o bafo, né? Porque todo mundo já teve bafo uma vez na vida. Então eu fui na internet, achei uma receita, disse que é facinha, pôs na boca e acabou com tudo. A boca fica cheirando flores. Vim testar aqui com vocês essa receita. Se funcionar pra mim, vocês sabem, né? Funciona vocês também. Tomara, né, fubá? Não que eu esteja com bafo agora, mas é sempre bom a gente saber uma receita, né? Vai com a hora, a gente precisa. E outra, um cheirinho a mais na boca também sempre bem-vindo, só não vale passar desinfetando. Tá caçando uma receita pra bafo também? Tá aqui só de curiosidade pra ver quantos bafentos tem nesse vídeo? Então se inscreve, fubá, você precisa se inscrever, eu gosto que você se inscreva. Quem já tá inscrito, deu seu joinha e vamos testar essa receita pra bafo agora. Bom, a receita é bem simples, gente. Você vai pegar um copo de água e eu tô fazendo na xícara porque os copos aqui de casa tudo quebrou. E é só a xícara que tem agora. Ó, coloquei aqui um copo d'água. Água todo mundo tem na casa, né, gente? Quer dizer, nem sempre, né? Porque aqui em casa tá a ponto de cortar água. Por isso que eu falo pra vocês assistirem o comercial, dá like pra ajudar eu. Vocês não podem deixar sem água aqui, gente. Não faça a feiura. Uma colher de sal. Sal de mercado mesmo. Precisa aquele sal rosa lá do Himalaia. Ela sai da onde que sai. Pode ser sem sal da cozinha mesmo. Ó, um pouquinho só. Não precisa ser a colher cheia, não. Põe aqui e mexe. Agora eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Esse eu comprei lá na farmácia. É baratinho também. Ninguém tem desculpa pra ter bafo agora. Ó, um pouquinho de bicarbonato. O mesmo tanto do sal também, ó. E põe aqui na caneca também. Mexe bem até sumir. Pronto, fubá. Sumiu, desapareceu. Agora, antes de usar essa mistura noz, eu tenho que escovar o dente. Que não adianta querer acabar com o bafo. Isso o dente tá com a sua ferpa de carne, né? Então tem que escovar bem escovadinho, fubá. Vou escovar aqui. Quem não tiver dente pode escovar. A dentadura, o importante é que escove. Tem que limpar. Pronto, tá escovado. Eu vou ali enxaguar. Já veio, espera aí. Pronto, já tá escovadinho meu dente, ó. Agora, né? Vamos pegar esse negócio aqui. Deixa eu ver o cheiro que tem. Fubá do céu, tem cheiro daquelas candelutas mais baratas que passam no vaso. Ai, Senhor Jesus. Mas diz que arranca o bafo da gente. Não que eu esteja agora, já falei pra vocês. Mas diz que arranca, então vamos experimentar, Senhor. Diz que tem que pôr na boca e chacoalhar por dois minutos. Daí chacoalhar na boca e chacoalhar na goela. Aí colocar só um pouquinho na boca pra saber o sabor. Senhor glorioso. Ah, enfim. Nem queira. Não queira assim, está com a boca fedida. Ai, fubá do céu, chegou a sair água dos meus olhos. Olha isso daqui, eu não aguentei dois minutos, mas diz que tem que aguentar dois minutos, então vou fazer. Ai, Senhor do céu. Um negócio ruim desse não é que mata o bafo, que o bafo corre. Vou tentar aqui de novo. É ruim, mas tente, fubá, tente. Acabou que o nosso tem que ficar cheirosinho. Espera aí, vou tentar de novo, espera aí. Pronto, fubá, já fiz. Agora eu pergunto pra vocês, como que eu vou saber se eu tô sem bafo? Espera aí. Eu não consigo assoprar e cheirar ao mesmo tempo. Ai, fubá, tomara que acabou o bafo. O certo é você fazer em dupla na sua casa. Você pede pra um cheirar a boca do outro. É, nojento, é, mas pra mim você sabe se funciona. Eu acho que funcionou aqui pra mim, espera aí. Ai, que situação, gente, tá arrancando bafo na internet. Ai, eu acho que funcionou. O pior de tudo é que eu não sei nem que gosto da minha boca. Sabe quando você come um monte de pipoca salgada que a sua boca chega a amarrar? Você faz assim, ó. A minha boca tá assim, eu tô com a língua cozida. Cozinhou minha linha, cozinhou minha bochecha, cozinhou meu sal da boca, cozinhou debaixo da linha, cozinhou tudo, gente do céu. Acho que é por causa disso que mata o bafo. Cozinha tudo. Mas eu acho que acabou. Eu acho que funcionou assim. Bom, fubá, matar você não vai matar. Não custe experimentar. O dia que você tiver com a boca podre mesmo, faça na sua casa. Que a mulher do vídeo falou que funciona bastante. Eu acho que funcionou pra mim. Eu vou sair conversando com a turma na rua agora. Se a turma não desviar o olhar, é porque funcionou. Mas eu acho que funcionou assim, gente do céu. Eu tô me sentindo bem agora. Acho que é só colocar uma bala na boca pra tirar esse gosto de água de arroz que tá na minha boca. Fubá, atenta na sua casa. Eu acho que funciona. E eu gostei aqui. Se você não tiver dinheiro pra comprar um Listerine, faça isso na sua casa, tá bom? Espero que você acabe com o seu bafo também. Eu já acabei com o meu. Aqui embaixo tem playlist. Lembre de ver o vídeo do bafo lá que eu falei pra vocês que eu já gravei. Por favor, ache mais jeito pra nós trazer aqui como inscritos no canal. Mostre algum vídeo pra eles. Vai que tem jeito precisando de bafo também. Precisando de bafo não. Vai que tem jeito com bafo também. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Clique em um dos dois e assista. Eu espero que você esteja feliz. Eu espero que você esteja sorrindo bastante. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau. Até o próximo vídeo. Sem bafo. Tchau.